bom dia pessoal que a paz de Deus esteja com todos vocês hoje é um dia muito especial para mim dia 11 de agosto amanheceu fazendo bastante frio e eu vou dar uma arrumada aqui no jardim vou fazer esse vídeo hoje mostrando para vocês o antes dar umas voltinhas por dentro do jardim vou mostrar o antes e o depois né são 9 horas da manhã ainda não começamos mas daqui a pouco o rapaz chega para a gente dar uma limpada e eu vou mostrar vocês como é que está e como vai ficar vou tirar muitas plantas vou deixar acredito que vai ficar bacana mas o dia é especial porque é aniversário da minha filha quero deixar aqui registrado né 11 de agosto há 40 e poucos anos atrás nessa hora eu estava com o bebê nos braços minha única filha então por isso que dia é muito importante hoje e eu quero deixar marcado aqui no meu vídeo em homenagem a esse dia eu já colhi flores hoje essas flores aqui estavam muito abundante no jardim então eu tirei e coloquei aqui em homenagem a esse dia o dia do aniversário do aniversário da minha filha ela não está aqui em casa mas onde ela estiver ela vai ver as flores para ela e o meu carinho né e o meu amor aqui registrado então vamos lá fora dá uma olhadinha no jardim e olha como que é como está isso aqui tudo emendado tem vasos que vão sair do lugar vou trocar de lugar e ele tem muito mato e agradecer mostrar aqui um pouquinho e tem plantas para trocar de outro lugar vou arrancar essas espadas de São Jorge e botar outra planta no lugar e olha como tá tudo fechado aqui vou fazer mudinhas tirar roseiras do chão as estadinhas enraizadas e para colocar nos vasinhos limpar tudo isso aqui vou mostrar assim bem rápido só para ver como é que tá como tá cheio de mato como tá precisando arrumar depois que tiver tudo limpo eu venho aqui e mostro para vocês que eu sou dessas gosto de mostrar o que é bonito tem planta que vai sair daqui é uma pena olha que coisa mais linda mas infelizmente toda vez que vai limpar uma parte tem que sair para dar espaço para outras e essa trepadeira tá toda florida aqui e mas eu tenho que fazer isso é um jeito é com o coração partido mas eu tenho que fazer e vamos lá atrás agora e essa faz poucos dias que eu pode quando poder as roseiras também pode ela mas olha olha o tamanho que já tá e vou ter que diminuir novamente e essa fazer limpeza nessa daqui e aqui até já comecei já tirei os matinhos que tem aqui não vou mexer nessa parte também arranquei uns aqui bastante mato mas ainda tem tem muito e ele vai o rapaz ainda vai arrumar e arrumar então aqui essa parte aqui da direita que tá muito fechado de mato olha o chão é só mostrar para vocês assim rápido porque tá com muito barulho ali os galos cantando e tem gente lá conversando olha tudo emendado aqui tudo florido mas com muito mato e é isso aqui que eu quero mostrar depois para vocês tudo organizado tudo renovado então vamos lá gente olha só como é que tá aqui tá tudo vapor o paulinho trabalhando ali já tirou bastante bastante matos eu vou mostrar para vocês é só um pouquinho depois eu mostro quando tiver tudo concluído hoje já é o segundo dia que a gente trabalha aqui olha o tanto de coisa que já tá sendo tirado aqui e eu vou levar vocês ali atrás para mostrar a parte que ainda falta ainda falta arrumar aqui esse lado ali na frente a gente vai tirar esses tijolos vamos arrumar esses canteiros trazer mais plantas para cá vamos arrumar aqui então eu quando tiver tudo concluído aí eu mostro para vocês o serviço completo porque já esse já esse já é o terceiro dia que a gente trabalha aqui e ainda não terminou então eu estou esperando terminar para poder mostrar para vocês comecei o vídeo ontem estou filmando esse hoje e talvez o próximo seja amanhã gente olha só já foi concluído aqui essa parte vou chegar mais para perto para vocês verem como fica bom fica bonito com plantas sem plantas quando eu limpo deixa assim bem distante uma da outra mas no instante a gente ela emenda e principalmente agora né que o clima frio mas nós nós estamos já no finalzinho da do frio da das chuvas né acho que não vai chover mais esse ano então mostrar aqui para vocês como é que elas estão como é que elas ficaram olha as minhas roseirinhas tudo longe umas das outras onde tiver espaço eu coloco mais e tem algumas que eu arranquei já para botar roseiras novas essa daqui eu deixei para tirar as sementes aqui no pé da parede onde estava tudo emendado olha como ficou descobri aqui o pé de rosa isso é bem maltratado pelas plantas daqui eu não vou mais deixar essas plantas crescerem vou colocar só rosa por aqui vamos ver lá atrás agora como é que ficou acho que eu vou só que ainda não não terminou eu nem sei se vai dar tempo de arrumar tudo paulinho ainda tá continuando até aqui o terreiro como tá limpinho toda vez que ele limpa fica assim e no final do mês eu vou começar isso aqui calçar essa parte aqui e quando tiver fazendo vou mostrar para vocês também a conclusão olha como as meninas ficaram felizes como elas estão bonitas fiz a limpeza nesse aqui essa lágrima de cristo isso aqui tudo eu limpei minha chuva de prata tá aqui maravilhosa cheia de flores e vamos ali atrás agora eu vou caminhando porque quando ele tá essa parte tá bem bonita assim eu gosto de mostrar hoje amanheceu um gelo tá subindo um frio um frio nas pernas aqui estão as minhas uma parte das mudinhas das rozeiras olha como elas estão lindas tem umas que já estão soltando até botãozinho olha aqui uma essa já pode vender arranquei cortei ali o pé de sabiá de moringa para ela brotar novamente ela tá emendada lá com o pé de seriguela e aqui paulinho tá cortando os tirando os galhos para colocar a madeira ali na fogueira e jogar os galhos fora essa parte aqui só tá faltando varrer e botar essas plantas no lugarzinho e só nos próximos vídeos é que eu vou mostrar como é que ficou então aqui já tá tudo limpinho vou andando aqui olha só é porque a gente tá cedo tá fazendo sombra desse lado né desse pé de de acerola e aqui eu tirei aquelas aquelas banquinhas que estavam aqui com as plantas em cima olha como ficou tudo vago onde tiver espaço eu vou botar novas rozeiras pôdei tudo amarrei as que estavam espalhadas tá tudo tudo chique tudo separadinho no seu canto olha que bom esses espaços assim grandes é vou colocar outras porque arranquei aqui nesse meio também umas tumbejas uma três pés de tumbeja que tem aqui eu tirei vou botar plantas rasteiras mais rozeiras e plantinhas rasteiras para ficar fácil para cuidar olha que coisa mais linda que tá meu pé de transagem e eu deixei aqui porque eu tô tomando chá dele e esse canteiro aqui tem gailardias que já nasceram das sementes que caíram e tem esse alface que eu vou agora pegar Paulinho para fazer um canteiro lá para espalhar pelo chão então não vai dar tempo de mostrar tudo porque tem uma parte ali atrás que ele ainda vai começar mas no próximo vídeo eu faço um tour e mostro para vocês como ficou muito bonito quando separa tudo as plantas ficam mais brilhosas mais mais bonitas e crescem bem rápido eu tô andando aqui bem ligeiro porque senão o vídeo fica muito grande aí não dá certo tem roseira essas de baixo são as roseiras as mini rosas eu vou não sei se eu deixo elas aqui se o tiribote rosa é grande escolher um cantinho só para elas depois eu vou resolver vou dar mais uma uma chegada ali na frente aqui tá tudo bem limpinho olha essa roseira como tá linda tudo limpo aqui ó espaço para botar mais em cheio de rosas em cheio de rosas por aí aqui são begonhas eu tô com begonhas de três tipos tudo com as flores parecidas até aqui já tá pronto tá tudo pronto esse canteirinho aqui ele arrumou também falta ali pra frente limpar e organizar e eu falta varrer também quando concluir essa parte aqui nos próximos vídeos eu mostro pra vocês eu vou encerrar aqui esse vídeo desejando um dia bem feliz e a paz pra todos beijo no coração só